E para falar sobre o assunto, eu converso com o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia e Arcebispo Emérito de São Paulo, Cardeal Claudio Humis. Dom Claudio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa da CNBB. Eu que agradeço a oportunidade, sim, certamente. Dom Claudio, falando um pouco sobre a missão da Igreja na Amazônia, quais são as características dessa missão? Eu penso que falando sobre a missão na Amazônia, da Igreja, não se pode esquecer o início. O início é de séculos atrás, os primeiros missionários que começaram, depois do tempo das prelazias, que foi um tempo em que, sobretudo, os religiosos, as congregações e as religiosas, assumiram a grande missão da Amazônia. E o momento atual em que essas prelazias vão se transformando em dioceses, com bispos diocesanos, com bispos com clero-autóquo próprio, e assim por diante. Quer dizer, é toda uma grande história das missões na Amazônia. E falando de Amazônia é legal, então, claro, inclui muito mais ainda do que aquilo que nós tradicionalmente chamávamos de Amazônia missionária. E Dom Claudio, o Papa aqui no Brasil destacou que um dos desafios da Igreja no Brasil é a ação missionária na Amazônia e a formação de um clero local. Como que estão esses trabalhos, esses encaminhamentos? Sim, é muito interessante o que o Papa dizia, é muito importante. Ele diz que é um teste decisivo, é um banco de prova, ele usa essas expressões, um teste decisivo, um banco de prova para a Igreja e para a sociedade brasileira. A questão da Amazônia, quer dizer, para a Igreja e para a sociedade. Então, o Papa deu uma importância muito grande e nos interpelou por isso também, de retomarmos isso, aprofundarmos essas questões todas e procurar, de fato, trazer essa missão para o centro das nossas preocupações, dos nossos desafios, e dentro de um espírito novo que ele está imprimindo à Igreja. E isso faz com que, na realidade, a Igreja comece de novo a refletir sobre isso. Tantas coisas dentro da CNBB não vão poder, não ser reformuladas por causa dessa intervenção do Papa, dessa interpelação que ele faz a nós. Nós temos que reformular muitas coisas dentro da CNBB para fazer com que a Amazônia seja realmente esse teste decisivo. Ou seja, o Papa espera que nós não fracassemos, digamos assim, na evangelização da Amazônia. O que o senhor colocaria como ponto, então, para essa reformulação dentro da conferência, para atender essa demanda de evangelização no contexto missionário que é a Amazônia? Algumas coisas o próprio Papa também já indicou. Por exemplo, nós precisamos investir muito mais na formação de um clero local. de um clero autóctone, inclusive um clero indígena, porque não são só os indígenas que vivem lá, mas os indígenas caracterizam muito essa região, os indígenas. Então, como ter um clero indígena? Padres indígenas, quem sabe um dia um bispo indígena? Como ter clero para toda aquela região? Porque, repito, não são só os indígenas. Em número, talvez até a população restante seja maior do que a população indígena. Mas, repito, os indígenas, eles caracterizam o nosso desafio lá. Então, como formar clero autóctone? É o primeiro grande desafio. E como a igreja aqui, a CNBB e a igreja no Brasil, pode e deve colaborar? Por exemplo, com formadores, com professores, com institutos de formação, por exemplo. Como promover tudo isso a médio prazo? A curto e médio prazo? Enfim, depois, como retomar a questão da pastoral indigenista? Até que ponto os índios e a sua cultura, a sua religião, a sua história, fazem parte dessa pastoral indigenista que a igreja deve levar em frente de uma forma muito específica? E são, assim, outras questões que o envio de missionários, enquanto não houver clero local suficiente, o envio de missionários, como está indo toda essa questão de motivar o clero, religiosos, leigos, do restante do país, para ajudarem a igreja da Amazônia na sua evangelização. E você que nos acompanha, o nosso tema de hoje é a ação missionária da igreja na Amazônia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais assuntos. Estamos de volta com o programa Igreja no Brasil, da CNBB, e o tema de hoje é a ação missionária da igreja na Amazônia, que nós conversamos com o cardeal Claudio Hummes. Cardel, agora nesse segundo bloco do programa vamos falar sobre a pastoral indigenista. Explica um pouco melhor para nós como que funciona esse trabalho da pastoral. Eu creio que também aí nós temos toda uma tradição, toda uma história. Quer dizer, os missionários começaram ali, obviamente, evangelizando os índios. Depois, aos poucos, a população restante começou a crescer. Mas o foco principal era, de fato, as populações indígenas da região. Então há uma história enorme, grande e muito bonita sobre a evangelização dos índios na Amazônia. E isso hoje, claro, tem que ser atualizado para o tempo de hoje, porque muito já se passou, muito progresso já foi trazido para dentro, desenvolvimento para dentro da Amazônia. A população, portanto, cresceu muito, além da população indígena. Então, como agora, atualmente, como atualizar esta pastoral indigenista hoje, ou indígena hoje? Isso significa, em primeiro lugar, como não perder o foco, como não perder o foco, ou seja, fazer com que os índios possam ser cristãos católicos sem deixar de ser índios. Que eles possam, de fato, realmente constituir as suas comunidades indígenas católicas e onde eles possam continuar cultivando o seu modo, a sua história, continuando a sua história, continuando a sua religiosidade, mas agora já, portanto, evangelizada, uma evangelização inculturada. E aí entra a questão também do diálogo interreligioso, essa evangelização tem que dialogar com a religiosidade dos índios, digamos, o que de bom, o que de verdade existe dentro da concepção religiosa dos índios, esse diálogo, e trazer para dentro, portanto, dessa evangelização esses valores indígenas também. Quer dizer, tudo isso acaba fazendo parte, e também dentro de uma história que hoje já muitas comunidades existem, já comunidades indígenas católicas, muitas comunidades existem. Como é que elas se desenvolveram? Como é que elas estão enfrentando toda a questão também da nova evangelização? Até que ponto é preciso hoje também levar uma nova evangelização para esses índios que foram evangelizados há mais tempo, que já são netos, talvez, daqueles que os missionários naquela época evangelizaram? Como evangelizar de novo, diante de todos aqueles que são os grandes desafios do mundo de hoje, da cultura de hoje, que vai se tornando dominante, uma cultura que é secular, secularista, laica, enfim, às vezes há religiosas, se não há até antireligiosas. Como ajudar os índios a viver a sua fé, portanto, dentro de todos esses novos desafios, e dentro do progresso, digamos assim, do crescimento dos grandes projetos, seja do governo, seja de iniciativa privada, que entraram dentro de toda essa grande área onde os índios viviam. Quer dizer, como é que eles vão continuar vivendo como católicos, reavivando a sua fé, e, no entanto, não perdendo a sua característica de serem índios. Cardel, de fato, é um assunto muito interessante de se falar, de falar sobre a missão da igreja na Amazônia, mas nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer a sua presença nesse programa, e as suas considerações finais àqueles que nos acompanham neste momento. Eu gostaria muito que a Amazônia, de fato, fosse algo que estivesse no coração dos brasileiros. A Amazônia, seja com todas as suas características, os seus desafios, como a Amazônia de modo geral, mas também de modo muito especial para nós, católicos, termos muito claro que a igreja na Amazônia, a igreja na Amazônia tem uma história muito grande, e muito bonita, é uma igreja muito dinâmica, mas que precisa muito da nossa ajuda, da nossa solidariedade e da nossa atenção. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia neste programa Igreja no Brasil. Nos encontramos na semana que vem, eu espero por você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto